Quem tem loja tem sim de lojas, quem tem Estação Hamburgo sempre é mais feliz com toda certeza. Estação Hamburgo nessa segunda-feira entrando no ar a partir de agora com uma bancada de peso, gente. Vou começar pelo meu lado esquerdo aqui, Rogério Forcolei, o homem da voz de ouro do Brasil, é isso? Vamos lá. Eu estava aqui a pensar e tenho tanta coisa a falar, eu já falei um pouco aí, fez um desabafo, né? Morreu um PM lá em Minas, não tem nada a ver com a gente, a gente pensa, pô, mas o que você vai falar de um PM em Minas? A maneira como ele morreu, a maneira como ele morreu foi covarde. E eu tenho um áudio que eu ainda não coloquei no meu programa. E eu queria colocar aqui para vocês ouvirem o desabafo do colega dele. É triste demais o ponto que nós chegamos e a falta de apoio que o policial nesse país tem. Posso colocar o... Pode, pode, pode ser já agora. Vamos ouvir, então, vamos lá. Gente, foda, cara. É difícil você ver um negócio desse, cara. Insegurada. Nossa, que triste demais, gente. Foda, cara. E vou falar com vocês, vou culpar a polícia, não, mas ele não agiu de medo, gente. Ele não deu esses tiros com esse fuzil de medo de ser punido depois. O trem é tão difícil com a gente, cara. Ele não puxou esse gatilho de medo de ser punido, que se desse uma rajada que esse fuzil ia te resolver o problema. Mas a gente é tão cobrado, a gente é tão massacrado, gente, que o cara de medo não pode agir. Porque ele teve milhão de oportunidades para dar esses tiros, coitado. Mas, infelizmente, infelizmente, ele não fez. Se desculpa aí, gente, mas eu não consigo escrever o que eu estou pensando, não. Coitado da família desse cara, gente. Esse era o cara da viatura que foi com ele dar apoio. Estou com o dinheiro no rosto, né? Ah, os caras passaram e rajaram ele. O fato é o seguinte, tem duas coisas aí. Eu que trabalhei, morei no Rio de Janeiro. O policial militar no Rio de Janeiro está mais preparado para esse combate urbano. Ele passa isso que ele passou, ele passa todos os dias. Meu Deus. Estes PMs passaram lá no interior e alguns de nós passam aqui, de vez em quando, quando os caras tomam uma pequena cidade com fuzis e tal. O PM do Rio passa por isso todos os dias nas comunidades. Ele leva rajada, ele leva tudo. Só que ele sabe se abrigar melhor. Ele tem uma ação tática diferente. Policiamento é uma coisa, ação tática é outra. Então, óbvio que esse rapaz, talvez, se for analisar bem tecnicamente, ele estava mal posicionado, tudo. Mas se realmente ele pudesse dar, se ele tivesse confiança no que ele vai fazer, respaldo nas suas costas, ele poderia ter colocado a rajada no faldo dele, que era um 762. Ele podia. Ele poderia ter rajado aqueles caras. Mas com certeza ele ia estar no Jornal Nacional e eles vão dizer, PM de Minas, atira para matar. Olha, eu vi outro dia uma repórter entrando no link no Bom Dia Brasil, lá de Goiás, e a moça dizendo, é aqui, morreu um sargento hoje numa tentativa de assalto, ele estava indo para o serviço, ele estava apaisando, e o cara atirou. Mas quando ele viu que ele era policial, o cara atirou e matou. É porque ele atirou porque ele estava se defendendo, né? Porque ele viu que ele era policial. Ora, o policial se defendendo. Quer dizer, se isso sai da boca de um repórter, o que sobra? Porque as faculdades estão penetradas por esse fascismo esquerdista. Já sai o repórter, o comunicador, já sai odiando a polícia. Como se a polícia fosse lixo. Como se essas pessoas que vestem a farda nos defendem, ou tem uma insígnia, todos fossem lixo. Então, essa sociedade que joga no lixo a sua polícia e a sua pátria, porque nós pegamos aí os americanos, os ingleses são patriotas e amam sua polícia e amam suas forças armadas. Nós é o contrário, nós queremos... Porque a gente veio numa mentira de muitos anos que o problema eram os policiais, né? E o problema é que tudo vira problema de polícia aqui antes de acontecerem as coisas que tem que acontecer. Então, assim, nós estamos sofrendo esse revés. Está chegando nos nossos portões e nas nossas ruas. A gente não sai mais de casa. Eu tenho um áudio aqui, depois vou colocar para vocês, de uma mulher esse fim de semana pedindo socorro em volta do hospital municipal. Tinha dois caras de moto. Assaltaram uma mulher que ia trabalhar no hospital. Quando pegaram o celular dela, assim, ah, esse celular aqui jogou no chão, assim, esse celular não queremos, chinela, vai trabalhar. E compra o celular melhor. Foram isso que eles disseram. Dois caras, uma dupla em moto. E eles estão assim, ó, com a arma na mão. Nós estamos só com o registro federal. Se a gente sair com o nosso registro federal, nós vamos ser tratados que nem bandido. Nós não temos direito de nos defender. Onde nós vamos chegar? E quem deveria dar segurança, né? O que que faz? Ah! Tá com secador de camelo, porque ao invés de colocar em papel de polícia, quem deveria ter papel de polícia, que eu falo aqui da guarda de Novo Hamburgo, que tem mais de 200 homens hoje na guarda, são preparados, treinados, vêm numa especialização contínua, e a prefeita, e os governantes, o secretário, ao invés de colocar no combate, e eu vou dizer, eu tenho vindo de manhã pela Vitor Hugo Pontes, direção, bairro centro, canudos para o centro. Você encontra uma pistola ali? Tenho visto muito, sempre uma dupla de guardas com um radar naquela região. E eu sou a favor de controlar o trânsito, mas com tecnologia. Nós estamos enfrentando hoje uma guerra, que o Forpolém relatou, na redondeza do hospital, mas isso é na Cref, isso é na Rondônia, isso é em Canudos, é no Kefas, é lá na Vila Kipling, é no centro, é em todo lugar, é bairro operário. E se nós estamos enfrentando uma guerra, guerra, meus amigos, nós estamos em guerra, não é hora de arrecadar, não é hora de botar a pistola para pegar o motorista, é hora de botar o guarda para fazer policiamento ostensivo, para dar segurança na saída da escola, para fazer com que o filho do trabalhador que chega às 10 horas da noite de ônibus em casa, possa descer com tranquilidade, que ele tenha certeza que no bairro tem pelo menos uma viatura, com uma dupla de guardas, acionado pelo número 156 da guarda, que vai poder dar um combate e dar tranquilidade para o povo poder chegar em casa. E é isso que falta hoje. E eu ouvi, durante toda a campanha política, agora, que veio no final do ano passado, no último semestre, todos os candidatos preocupados com a segurança pública. Em especial, se fosse outro vencedor, estaria sendo cobrado da mesma forma que o fato da crítica não é pessoal. quem assume um pepino que é a Prefeitura de Novo Hamburgo tem que assumir o pepino e também o bônus, que é poder sair na foto, é poder tirar selfie. Aliás, selfie é o que mais tem hoje nas redes sociais com os governantes de Novo Hamburgo. O que falta é botar a cara para botar o policiamento ostensivo para proteger a população. Não sei se estou enganado... Mas o secretário de segurança sabe que... Deixa eu apresentar só o restante da bancada. Muito boa noite, Rogério Fogolei. Muito boa noite, Leonardo Hoffman. Não, mas é que está quente hoje. Os assuntos estão fervilhando. Mas a pública é uma vergonha. Carlos Fink, muito boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, Dejair. Os que me antecederam, eu, Leonardo e o Forcolen, já começaram o programa a 80 por hora. 80? Não pode passar dos 800 senão aguarda a multa. É, vamos segurar aí nos 80 que está bom. Mas vamos acelerar um pouco mais. Eu acredito que tudo que falar da segurança, eu assino embaixo. Acho que qualquer morador de Novo Hamburgo assina embaixo o que o Leonardo e o Forcolen falaram. Nós não temos segurança na cidade, nós não estamos mais saindo, nós não estamos saindo das nossas casas mais. porque a brigada militar que deveria ter essa obrigação de nos dar essa segurança e também a guarda municipal, ao invés de estar sendo dirigida para fazer controle de velocidade, poderia ajudar muito mais a população de Novo Hamburgo na segurança. não estou vendo isso, não está acontecendo. Os moradores de rua estão tomando conta da cidade. Agora fizeram uma operação aí com os haitianos, tirando a mercadoria deles no sábado de manhã. Hoje eu passei no centro, estão tudo de novo lá. Eu não sei que governo é esse que a prefeita Caixinha está fazendo, porque está tudo lá. Os haitianos estão lá, estão na 5 de abril, estão na Joaquim Nabuco, estão dando endereço. Hoje a maior parte deles está na Câmara de Vereadores e está acontecendo uma reunião com os senhores aliás. Hoje à noite. À noite. Pois é, mas durante o dia você estava lá vendendo. Então, eu vejo isso na cultura, falava com o Dejaíro um pouquinho antes de começar aqui. O que a Secretaria de Cultura está fazendo na sede de Novo Hamburgo? Qual é o propósito da Secretaria? Então, eu estou vendo que a prefeita Caixinha está perdida. Esses seis meses, tem gente dizendo mas é só seis meses. Mas seis meses, nada. Isso já faz um ano. Ela se preparou uma campanha inteira dizendo o que ia fazer e agora está fazendo tudo ao contrário. Então, o que ela disse na campanha não era verdade. Ela disse que ia fazer o centro tecnológico lá junto à Escola Liberato. Agora vai ser aqui no Mundo Novo. Se quer manter, está escrito isso, eu tenho por escrito. Todas as ações eu tenho, a gente pode mostrar uma por uma. a saúde de Novo Hamburgo, a pública, é um caos. Nós temos uma excelente saúde privada na cidade de Novo Hamburgo, mas a saúde pública é um caos, com raras exceções, com raríssimas exceções. Então, as pessoas dos barros estão parando nas filas, as pessoas ainda indo de madrugada para pegar uma ficha para um clínico geral às quatro horas da manhã. Isso não tem cabimento um troço desse. O Leonardo já falou aqui 300 vezes e tem, é só ir ali em Canoas olhar, ali é por telefone que se marca. É o agendamento. Mas por que as pessoas têm que ir lá fisicamente para marcar uma consulta? E daí é muito, muitos chego lá que estão lá de madrugada, chego lá, agora não tem mais ficha. Terminou. Ah, hoje o médico não vem, ele está de férias. Agora se aposentou um médico, então não tem mais atendimento porque esse médico se aposentou, não tem um médico para botar no lugar dele. Mas que questão é essa? E o secretário de saúde é o vice-prefeito. Mas e é médico também? Mas a gestão é muito ruim desse senhor, eu não conheço ele pessoalmente, mas se ele é médico, ele é vice-prefeito, ele não consegue fazer a gestão, tchau para ele. Desde aí ele, por favor, já falamos de segurança, saúde, tem alguma reclamação para fazer? Boa noite aos colegas da mesa. Eu gostaria de perguntar se é alguma coisa para elogiar. Boa noite aos colegas da mesa, boa noite aos telespectadores, hoje não é o meu dia, o meu dia é quarta-feira, mas aceitei o convite e estou bem contente. Eu quero dizer que a questão de segurança pública, eu fui quase assaltado duas vezes semana passada na frente da minha casa, na Lima e Silva, no centro da cidade. Enquanto eu estava quase sendo assaltado, eu só não fui porque eu tenho que pegar na grande e corri, e entrei em uma farmácia para me proteger, a guarda municipal estava batendo nos senegaleses lá, batendo entre aspas, mas estava tirando os caras da calçada lá que estavam vendendo as mercadorias ilegais que dizem. Então... Que saudade do Carlos Fink, da... Aliás, eu acho que a nossa secretária ela não conhece no domingo. Isso é o... Ah, mas não ia ser diferente do secretário de segurança pública. Tem vários que têm que receber um GPS, né? Esse é o... Duas, não, só alunos duas. O de segurança, por exemplo, ele... E vocês podem escrever em Bicobling, ele não vai cair tão cedo, talvez não caia o governo todo, mesmo inoperante, incompetente... Ele é indicação de quem? Ele é indicação de quem? De um deputado do partido. Não vou dizer o nome aqui, porque se não amanhã eles me batem. Então, aliás, não é o deputado da esposa do deputado. Ah, sim. Que também trabalha na prefeitura. Ele vai a federal também, né? É, vai a federal. Ele não fala o nome. Então, assim, ó, se depender do secretário de segurança da prefeita tomar uma providência e trocar esse incompetente, não vai trocar, porque ele está muito bem indicado pelo partido. E quem está governando é o partido, não é ela. Aliás, o partido não. Dois ou três ali da cúpula do partido, né? Que estão há muitos anos assessorando o deputado do partido e que mandam e desmandam e fazem e acontecem e não deixam a prefeita governar. Talvez ela até quisesse fazer diferente, mas ela não está conseguindo fazer diferente porque o partido não está deixando. Porco, Leis, se tu não falar em segurança, qual é o outro assunto que tu pode falar que tu domina bem só para mudar porque a segurança é claro que é sempre. Tudo bem, tudo bem. Uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui na bancada, eu até nem gosto de sentar do lado do Léo porque a gente tem uma amizade pessoal e tem um trabalho conjunto político. Já tivemos, né? Certo. Eu me orgulho muito dessa amizade, me orgulho muito desse trabalho que nós fizemos juntos. Não tenho nada que eu não me orgulhe na minha vida de amizade com ele e trabalho. Mas eu sou eu. O Leonardo é o Leonardo. Então, muitas pessoas identificam eu como a sucursal do Leonardo, o avanço do Leonardo, né? Então, quando eu venho criticar, a minha crítica técnica. Eu já vi vocês discutirem também ideologias e coisas nesse sentido. Não é bem assim também, né? Tô sendo bate-boca. Ele disse o machinho da bate-boca. É? Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é que, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fiz a campanha do Leonardo, eu não sou mais filiado no partido, mas eu fiz voluntário por ele. Porque eu acredito nele, conheço ele e sei que se o Leonardo fosse prefeito hoje, nós não estaríamos vivendo N situações. Porque ele foi o maior gestor que passou no hospital municipal e eu não tô falando, separando a minha amizade. Porque ele é meu amigo, mas é incompetente, vai dizer, cara... Tu ia dizer. Olha só, eu ia dizer, tu sabe o que eu digo, tu me conhece há anos. Tu diria. Aliás, tu é um dos responsáveis por eu estar dentro da questão do teatro, apresentação, comunicador. Tu também me ajudou a me informar. Então, tu sabe, eu sempre me fiz. Eu ia dizer, eu ia dizer, cara, só tenho um amigo, mas não vai, porque tu é ruim, tu é ruim demais. Tu é suicídio. Agora é o seguinte, agora é o seguinte, eu vi o que esse cara já revisou. Então, eu sei, perdemos. Beleza. Sigo a minha carreira, ele segue a situação dele política, é profissional, e eu sigo a minha carreira profissional, que hoje é de apresentador, jornalista e tal. Quando eu trago aqui as minhas críticas, elas são técnicas. Nada mais do que isso. Eu não me interessa o que a prefeita, se a prefeita é mandada por um deputado, eu acho vergonhoso isso, mas é problema dela. Se é isso, é vergonhoso, mas é problema dela. O meu olhar aqui como jornalista, principalmente no programa que eu apresento, é a questão técnica da segurança pública que não se apresentou até agora. E não sou eu que vejo várias outras pessoas. A pergunta que eu faço... Não tem problema, como é que ele é aqui? Nós tínhamos um diretor da Guarda Municipal de Novo Hamburgo chamado Marcos do Sanzo, o Marcão, o cara super preparado, bem relacionado com a comunidade toda. Está cedido para brigar agora? Não, para a Polícia Civil. Polícia Civil. Ele está na Defrec de São Leopoldo lá com o delegado Zuc. Fazia incursões, fazia todo o esquema de segurança muito bem feito, um cara super preparado, construiu um local para treinamento de tir, para os guardas, para a própria população vai lá fazer treinamento, as pessoas que desejam vão lá pedir licença e podem fazer o treinamento. Ele construiu junto com a comunidade isso. A nossa prefeita Caxias liberou ele para a Polícia Civil. Está emprestado lá. É em São Leopoldo que é um guarda pago pela Prefeitura de Novo Hamburgo. E está prestando serviço em São Leopoldo. Prestando serviço em São Leopoldo. um general aí que eu nunca tinha visto na minha vida e não tinha ouvido falar. Ele é um gestor de armadas, de forças armadas. Ele foi um cara que aprendeu outra situação de segurança pública que não é a urbana, que não é o combate efetivo e a gestão de policiamento. Policiamento, tático e tal. O que eu questiono é que na nossa cidade nós temos coronéis da reserva ou aposentados que são o seguinte. O coronel Magno mora na cidade e viveu a vida quase toda dele de oficial aqui. Coronel José da Brigada Militar. Da Brigada Militar. Que é nossa. Não, mas peraí. Eu vou chegar lá. Coronel José da Brigada. Dá para trazer até o Adriano Clássico de Canoas que fez uma gestão ótima. Mas peraí. Calma. Eu vou chegar lá. Eu estou falando das pessoas que estão aqui e que são técnicas. Coronel José que passou a vida inteira. Chegou aqui aspirante no terceiro batalhão e passou a vida dele toda aqui também de coronel da reserva. coronel aquele que mora aqui em cima no Seade. Coronel Seade. Mora no Alpes do Vale. Fez uma excelente gestão. Chegou aqui coronel mas fez uma gestão legal. Se apaixonou por Nova Imburgo que está morando na outra coisa. Fora mais um outro aí que está aposentado. Então eu pergunto. Esses três são incompetentes para serem gestores de segurança pública técnicos? Eles não precisam ser partidários. São técnicos. Entende? Aí me traz o general para... E o pior eu vou lembrar para fazer um gancho na tua fala. A prefeita Fátima era presidente da CI e a CI fez um plano de segurança que quem era o responsável era o coronel Magno. Sim. Eu disse não, mas é justo que agora como prefeita ela vai pegar esse plano que ela como presidente apresentou para o prefeito anterior e ela vai defender o plano. E vai botar o Magno que foi quem apresentou para coordenar o plano. o cara não pegou o plano não defendeu o plano e muito menos botou o Magno trouxe alguém de fora Mas e por que eu estou dizendo as pessoas ouvem em general eu fiz o plano de cultura para ela e não sou o secretário. Mas olha só quando a gente ouve o general a gente pensa assim não, esse cara é superior a todos ele sabe tudo não sabe ele sabe de exército de armadas ele não sabe então assim esses caras entraram com 19 anos na academia fizeram um plano uma faculdade de gestão de policiamento se formaram fizeram uma carreira de oficiais que vai subindo chega a major depois até o oficial intermediário é o capitão a partir do major é o major quer dizer é um nome em inglês inclusive que foi a portuguesado a brasileirado que é major major é maioral é o oficial maioral a partir dali vem tenente coronel coronel dentro da carreira da polícia militar esses caras estão extremamente preparados para a questão técnica de policiamento ação de policiamento extensivo preventivo e ação tática cirúrgica de ação porque estes caras não foram ouvidos em Novo Hamburgo traz um cara que não conhecia o bairro Canudos que não conhecia um monte de coisa não sabia o que era concepto eu ia dizer não sabia o que era concepto esses outros viveram com o concepto tem o coronel Jones que mora na lomba ainda também tem o coronel Jones como é que ele vai saber no Rio de Janeiro como é que ele vai saber que isso é concepto são essas coisas que a gente não pode deixar de questionar aí não tem filiação partidária não tem coisa nenhuma se a senhora dona prefeita eu vou chamar de Fátima porque sempre foi Fátima para mim com todo o respeito uma pessoa afável até ser prefeito uma pessoa comunicativa e tudo mais eu já disse aqui no programa se você der certo quantas vezes eu estou elogiando algumas coisas aqui que estão acontecendo eu queria elogiar mais eu queria elogiar a sua saúde não estou conseguindo eu queria elogiar a sua segurança pública eu ia fazer eu ia ser o estandarte se a senhora acerta a segurança pública e bota no interesse não dá para ficar chateado comigo não não peraí eu vou tecnicamente eu vou dizer que está certo isso está certo agora não está então o que eu vou fazer eu vou chegar aqui e vou ficar batendo palma para louco dançar mas de jeito nenhum se tem uma entrevista da prefeita Caixinhas isso é muito fácil não tem problema Fátima Caixinhas é isso posso botar o áudio da mulher pedindo socorro deixa eu só concluir essa deixa eu só concluir essa da entrevista eu tenho a inteligência que tu tem quando eu esqueço faço é que eu esqueço muito faço as coisas então quando eu começo a falar eu tenho que falar depois eu esqueci e daí eu acho que é por causa da idade também o cara começa já ter uma uma certa deficiência já da memória então conclui então eu vou falar o que eu ouvi da entrevista da prefeita Caixinhas lá em São Paulo dizendo que o Alexandre Malo que as pessoas pediram para ela não ter o estande coletivo mais da cidade de Novo Hamburgo nas feiras Francal e Coromoda eu conversei com várias várias empresários que lá participavam desse desse projeto nenhum pediu nenhum pediu para ela terminar com esse projeto eu quero falar sobre isso eu acho estranho quem sempre foi contra foi ela e a prefeita Caixinhas tem que assumir que ela era contra esse projeto ela sempre foi contra quando era presidente da CI eu fui pessoalmente procurá-la para que a CI apoiasse institucionalmente não com dinheiro a prefeitura que sempre bancou o subsídio para essas pequenas empresas irem melhor investimento de desenvolvimento nós tínhamos lá um estande coletivo nos oito anos do PT com o nome da cidade de Novo Hamburgo estampado por todos os quatro cantos do estande de 500 metros quadrados na avenida principal da feira Coromoda e Francal que custava em torno de 400 mil reais 400 e poucos mil reais ela terminou com esse projeto agora ela levou 17 empresas para botar dentro do estande do Rio Grande do Sul e sabe o que ela diz Degê nós estamos economizando 150 mil reais mas eu fico perguntando mas ela não pode menosprezar a inteligência das pessoas se nós levarmos 30 empresas e gastávamos 400 mil reais 400 e poucos mil reais ela diz que economizou 150 mil mas ela só levou 17 nós levávamos o dobro então ela pagou muito mais caro do que custava os nossos porque tem que fazer uma matemática por empresa e não é pelo que ela gastou então mas que economia que a prefeita Caixinhas fez nenhuma e o pior o pior é a parte institucional nós agora não temos mais o estande da prefeitura de Novo Hamburgo porque quando se fala em sapato Novo Hamburgo tem que ser tratado com mais carinha porque nós temos o título de capital nacional do calçado ainda é nosso esse título isso é uma patente e a prefeita Caixinhas rasgou isso porque ela jogou os nossos pequenos empresários por não por vontade dele por vontade dela e ela tem que assumir isso pra dentro do estande do Rio Grande do Sul pagando pagando né pra ele estar lá e nós o estande que era da prefeitura e dava um destaque dentro da feira e quanto valia isso pra parte institucional de divulgar a cidade né e todo mundo elogiava todos os empresários elogiavam mas ela não gostava do projeto e por isso ela terminou ela tem que assumir isso viu prefeita Caixinhas a senhora tem que assumir seguidinha Leonardo Hoff fala sobre isso também mas a gente vai pra um rápido intervalo 997 50 14 14 mande um whats pra nós 997 50 14 14 dê a sua opinião sobre os assuntos que nós estamos conversando hoje no Estação Agoro a gente já volta é rapidinho e aí e aí Obrigado.